Olá, querido estudante, bem-vindo para a aula de Filosofia aqui no PTUFs. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o nascimento da Filosofia, é uma aula introdutória, né? Será que podemos falar, né, que a Filosofia nasce, mas sim, tudo nasce, né? Então vamos lá, o que é Filosofia e o que é que ela estuda? Para isso, temos que entender qual era a forma de pensamento, como os seres humanos explicavam as coisas antes da Filosofia surgir no mundo. Então eu faço essa pergunta para vocês, como nós explicamos as coisas? Ou seja, como as coisas ganham sentido para a gente? Então talvez hoje nós temos a ciência, temos a Filosofia, e nós buscamos responder aos fenômenos sociais, utilizando, né, por exemplo, essas metodologias ou os saberes produzidos por essas ciências, né? No início, lá no início, meio da formulação dos pensamentos humanos, as pessoas utilizavam o mito para responder, né? As suas questões e as questões sociais se colocavam à sua frente, como por exemplo, por que choveu, por que existem estações do ano, por que eu estou triste, por que eu estou doente, tudo isso era respondido a partir do mito. E aí você pode me perguntar, ô Luiz, afinal de contas, o que é o mito? Você pode conceituar para mim? Eu trago aí para a gente um conceito, né, definindo. Mito é uma narração fabulosa, de origem popular e refletida, dotada de forte sentido simbólico e pedagógico. O mito é um meio de ordenar o mundo às coisas, pois traz uma explicação originária. Então isso é muito interessante entender o mito como uma explicação originária. Aquilo que dá origem, e como sendo aquilo que dá origem, ele encerra em si todas as questões. Então se eu diga assim, trovejou, e eu falo, quando troveja é porque Tó bateu o seu martelo com força. Pronto. Eu não tenho mais o que saber ou questionar, porque aquilo ali já está dado, aquilo ali já está, já encontrei no início a origem de todas as coisas. E é sempre marcado por um processo fabuloso, sempre para demarcar esse processo originário. Outro ponto central das características do mito, é a primeira coisa, ele vai ser sempre uma explicação imagética. Então você vai imaginar, além de trabalhar com a imaginação, é também sempre projetado em imagens, né? Ele é representado. Outro ponto, e o mais importante, o mito é uma explicação irracional. Então ele tem que basear no seu potencial de crença. Você crê e acabou. Então não é colocado em dúvida, não se duvida do mito. Outro ponto é marcado por questões de relações sobrenaturais. Então ele é sempre mágico e ele encerra em si uma verdade absoluta, inquestionável. A partir do momento que eu passo a questioná-lo, ele perde a sua força. Então a força do mito está em ele ser inquestionável, ele ser absoluto. O estudo sobre o mito é marcado, é chamado de teogonia, né? Você tem aí a obra de Exíldo, né? Exíldo é um historiador, um grego. Então aí na teogonia ele vai construir, na verdade, o estudo sobre os deuses, né? Teo, Deus, o estudo sobre os deuses. Então na mitologia grega vão existir diversos deuses, como alguns são bem populares, como Zeus, Atenas, Éres, Deméter, Apolo, entre outras questões. Mas saber o nome dos deuses não interessa muito. É só para a gente perceber que nessa concepção mítica, esses deuses é que definem o comportamento humano e definem o que acontece no mundo, seja no âmbito da natureza, seja no âmbito das relações humanas e sociais. Então tanto os nossos sentimentos, as nossas vontades, como o meio no qual nos inseremos é controlado e definido pela vontade desses deuses. Por isso que precisamos agradá-los, por isso que precisamos referenciá-los, né? A sua força vem disso. Nessa perspectiva, eu perguntar para vocês, vocês conhecem alguma história mítica? Por exemplo, a história das quatro estações do ano, que para, na concepção mítica dos gregos, as estações do ano se davam a partir de Perséfones. Perséfones, ela foi sequestrada por Hades e foi morar lá no Tártaro. Hades era o deus das profundezas e o Tártaro é o submundo. Então, como Hades, como Perséfones, né? Tinha, era filha de Deméter e estava lá no Tártaro, Deméter ficou muito triste, muito triste, muito triste. Qual era a função de Deméter na natureza? Ela é deus da agricultura. Então, se Deméter não estava triste, não havia flores, não havia frutos, o mundo não prosperava. E aí veio um grande inverno, um grande período de fome, de seca, nada mais se nascia, nada mais tinha vida. Então, vendo todo mundo morrendo porque não tinha mais comida, Zeus ordenou que Hades devolvesse Perséfones para a superfície. E aí, Perséfones, aí faz um acordo, eu vou resumir aqui, ele faz um acordo. Seis meses, Perséfones vai viver na superfície e seis meses, Perséfones vai viver no Tártaro. E assim surgem as estações do ano. Quando Perséfones está com sua mãe, é a primavera e o verão. Tem luz, tem brilho, tem flores, tem frutos, o mundo é belo. Quando Deméter, Perséfones, volta para o Tártaro, o mundo é triste, as folhas caem, cai a neve, tudo fica sem vida. Outono, inverno. Então, olha que explicação irracional para nos falar sobre as estações do ano. Hoje nós sabemos que as estações do ano, o resultado procede de rotação e translação da terra em torno do sol. No entanto, para os gregos, simplesmente definiriam que momento Perséfones estava na superfície ou no Tártaro. Aí vocês conseguem ver, por exemplo, a ideia da explicação mágica, irracional e absoluta que o mito traz. Lembrando que o mito não está localizado somente no mundo grego, no mundo antigo. Nós podemos construir mitos modernos. Os super-heróis modernos são aquelas pessoas que vêm salvar o mundo, não é verdade? O super-homem produz esse mito salvacionista que pode ser traduzido para a gente até mesmo pela sociedade americana se vender como aquele que salva a humanidade do caos e de outras questões. Veja, diferentemente, por exemplo, do mundo antigo, onde você tem os heróis também se transformando em mito. E nesse mundo antigo, nos gregos, os heróis, eles morriam, né? Eles representavam a sua força através, a sua força, a sua coragem, através de entregar a sua vida para uma causa maior. Nos nossos super-heróis atuais, não, eles têm superpoderes, eles nunca morrem, eles sempre vencem. Eles não mais são colocados em questão a sua coragem, mas eles são seres especiais. Não pela sua condição humana de bravura, mas sim por um fenômeno externo, né? Um solta-tea, um voa, um solta-raio, entre outras, entre outras, entre outras questões. Então isso cria concepções míticas que vão acompanhando os seres humanos. Então posso mostrar para vocês aí essa projeção dessa imagem do fogo. Vocês sabem que o fogo, ele simboliza o conhecimento, né? O controle dos homens sobre a natureza, dos seres humanos, sobre o meio, sobre a natureza. Então, na concepção, na história mítica, o fogo é dado aos homens por Prometeu. Quem é Prometeu, Luiz? Prometeu foi designado por Zeus para criar uma criatura nova, né? Zeus já estava cansado e pedia a Prometeu criar algo novo. E Prometeu, ele vem à terra, encontra uma argila no rio, ele vai moldar através da argila seres que vão ser nós, os humanos, e ele vai soprar esses humanos, dando a ele fôlego, o sopro da vida. Esses seres humanos vão ser seres animados, então eles vão falar, vão andar, e vão ser semelhantes aos deuses, né? No seu aspecto físico. Qual era a função desses deuses? A função desses humanos seria simplesmente adorar aos deuses e servi-los. E é muito parecido com a lógica da criação do mundo na tradição hebraica. Então, o que é que vai acontecer? Vendo que Zeus controlava e judiava bastante da sua criação, que eram os homens, Prometeu foi até o Olimpo, roubou o fogo e entregou aos homens. Quando os seres humanos recebem o fogo, eles agora podem o quê? Cozer os alimentos, se aquecer do frio, iluminar a noite, se proteger de animais. Então, o fogo dá ao ser humano o avanço sobre a natureza, é o símbolo da tecnologia. Zeus observando que os seres humanos tinham agora a posse do fogo, ele fica revoltado e castiga Prometeu, amarrando ele no alto de uma montanha e abrindo seu abdômen, para que todos os dias ele fosse devorado por corvos, né? Os corvos devorassem o seu fígado e no outro dia esse fígado iria regenerar para que ele vivesse um martírio eterno por ter dado fogo aos homens. E o fogo vai simbolizar esse rompimento, né? Entre os homens e os deuses, porque agora os homens passam a criar a sua tecnologia. Então, eu posso dizer para vocês que o fogo é o símbolo do nascimento da filosofia. Quando os seres humanos deixam os deuses de lado e passam a controlar por si mesmo a sua maneira de pensar. E aí vocês me perguntam, por que a filosofia nasce na Grécia e a filosofia nasce naquele período, naquele próprio contexto? Então, essa é uma pergunta muito interessante, mas temos que observar que a filosofia nasceu na Grécia justamente porque ele tinha condições favoráveis para isso. Por exemplo, a Grécia já tinha, no século V a.C., desenvolvido um modelo urbano chamado de polis, né? Que são as cidades. As polis eram grandes centros urbanos, comerciais, culturais e pela sua própria localização ali no Mar Mediterrâneo, né? A Grécia, eu vou mostrar aqui o mapa para vocês. A Grécia é essa região aí bem recortada que fica ali no Mar Mediterrâneo, na chamada Península Balcânica. E é uma região de fácil navegação. Então, foi uma região de muitos encontros e muitos contatos com outros povos. Então, o Mar Mediterrâneo, eles funcionavam como um grande lago, né? Na verdade, é um grande lago. E é facilmente conectado. Então, os povos egípcios, os povos hebreus, os povos romanos, todos eles estão ali nessa mesma localização. Então, a filosofia não só nasce na Grécia, mas eu posso dizer para vocês que a filosofia é um fenômeno do Mediterrâneo, a filosofia ocidental é um fenômeno do Mediterrâneo, porque a localização privilegiada da Grécia favoreceu o seu desenvolvimento econômico, o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento cultural, principalmente, tendo acesso a uma série de pensamentos que vinham da região do Oriente, através das rotas comerciais. A cidade de Atenas mesmo, onde é o berço da filosofia, vai ser uma grande cidade comercial, com grandes portos, né? Favorecendo, assim, um enriquecimento de uma parcela dessa população. E esse enriquecimento, ao lado de um modelo de trabalhos, que era o modelo escravista, ao lado da escravidão, favoreceu com que parte dessa população se dedicasse à prática do ócio. Então, você pergunta, Luiz, o que fez a filosofia na Sena Grécia? Então, vai ser as conjunturas, né, de localização geográficas, as relações comerciais, as trocas econômicas, culturais, políticas, né, promovidas pelas navegações do Mediterrâneo e o enriquecimento dessa aristocracia, que pôde dedicar-se ao ócio. Ócio significa o quê? Você destinar parte do seu tempo para pensar, ou não utilizar o seu tempo para atividades laborais, como trabalhar, por exemplo, né? E por que os homens estavam liberados do trabalho? Porque a dinâmica de trabalho, as relações sociais de trabalho, nesse período, era o modelo escravocrata, o modelo escravista. Então, a utilização da escravidão, ela possibilitou o desenvolvimento da filosofia através da exploração humana, né? Tanto que os gregos também desenvolveram um modelo de ensino muito particular chamado de paideia, né? O que é a paideia? A paideia também é resultado desse ócio, onde você tem um discípulo ensinando o seu, um mestre ensinando o seu discípulo, desculpem, né? Um erasta, um erômeno e um erasta. Um erasta mais velho, um erômeno mais novo. E essa relação do mais velho ensinando o mais novo também fez difundir, né? Esse modelo de ócio, esse modelo de pensamento que vai dar origem à filosofia. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que Platão foi discípulo de Aristóteles, Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão, e assim sucessivamente, demonstrando essa relação aí chamada de paideia, de conexão entre dois homens, que era chamada de filia, certo? Era um pensamento grego. Outro ponto também é que os gregos, eles vão reunir em si condições para o desenvolvimento de um pensamento racional, muito fruto do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento econômico, né? Então, a sociedade estava se urbanizando, a sociedade que estava enriquecendo cada vez mais, ela vai generalizar o seu pensamento racional. Então, a busca por uma racionalidade, ela vai ser fundamental para romper com o pensamento, o pensamento mítico. Então, a filosofia, ela é filha da cidade, né? Aí você vai perguntar, Luiz, então o que significa filosofia? Essa é uma questão que nunca vai cair na prova, é muito limitada, né? Mas filosofia significa amigo do saber, aquele que ama o saber. Esse é um vocábulo, é um termo que foi cunhado por Pitágoro de Samos e nós usamos até hoje, né? O filósofo é aquele que se dedica ao pensamento, ao saber, o que ama a sabedoria. Lembrando que a filosofia no mundo antigo é diferente do que nós temos hoje. Eles dedicavam a tudo o que fosse saber. Então, você vai ter da matemática, da arquitetura, da sociologia, todo o processo de pensamento, né? Seria o que para a gente hoje seriam intelectuais. Só que para a gente hoje, nós dividimos os saberes em disciplinas. Nesse período, lá no mundo grego antigo, ser filósofo era entender o saber e amá-lo, né? Então, ele vai buscar compreender todas as áreas. Então, dentro desse processo, como eu já falei para vocês, vai surgir um grupo de pensadores chamado de pré-socráticos, né? Então, essa vai ser a primeira forma de explicação racional. E ainda preso a alguns aspectos como a natureza, né? Eu coloquei aqui essa imagem do avatar, já viram esse desenho? Avatar. Você vê que o avatar controla os quatro elementos da natureza. E por que eu estou colocando isso? Para ilustrar o que seriam os pré-socráticos. Porque os pré-socráticos, eles são considerados filósofos da Físis, né? O que seria isso, filósofos da Físis? São filósofos que vão utilizar, ou analisar, ou compreender, ou responder, né? De maneira racional, as questões ligadas à natureza, à cosmologia, né? Não é ainda aspectos da existência humana, como nós vamos ver lá, com aspectos políticos e éticos, lá em Platão, em Aristóteles, em Sócrates. Não. Eles ainda estão observando a natureza. Por isso que nós dizemos que os pré-socráticos, eles são filósofos cosmológicos, né? Eles vão trabalhar a partir da perspectiva da cosmologia, entender o mundo, a origem do mundo, a origem das coisas, né? Através aí desse conceito que é a Físis, que é a natureza, né? O físico. E o Logos, o Saber e o Arque, né? Arque, aí lembra de arqueologia. O que é que o arqueologista faz? O que é que a arqueologia faz? Nem contra os vestígios? Então, esses filósofos vão buscar a origem das coisas numa perspectiva racional, de escavando, tirando as camadas, né? Observando racionalmente os fenômenos. Dentro dos filósofos pré-socráticos, nós vamos ter Pitágoras de Sábia, Anaximandro, Tales de Mileto. São diversos pensadores que contribuem para a formação, né? Dessa, talvez, o maior saber produzido pela humanidade, que foi a filosofia, que é mãe e pai de todas as outras ciências, né? Mas vamos lá, vamos conhecer cada um deles. Primeiro, conceito aí para vocês, mais uma vez, o que vem a ser a Físis e Arque, que diz assim, a Físis descreve tudo o que brota, ó, nossa vida, que surge, que se põe manifestadamente como realidade. É a questão da permanência do ser e da possibilidade de observá-lo. É, portanto, tudo o que cerca o ser, tudo o que cerca o ser humano. É a Físis, tudo, a Físis é, tudo vira ser, ou seja, não se define como uma realidade estática, sendo um termo que descreve a própria dinâmica. É o reconhecimento da estrutura ordenada do real. Então, a Físis, como sendo a própria natureza, ela é dinâmica e transformadora. Então, quer um exemplo da Físis, numa alegoria muito simples? Já fizeram na escola aquela experiência de colocar um milho ou um feijão para brotar no algodão e foram observando que aquele feijão que o trono era um milho ou um feijão, que era uma semente, ele vai brotar, ele vai, aí tem um termo chamado medra, né? Medra, medra, brota, medrança, né? Medrar, que é esse momento, tá, de aparecer, né? Se desconstruir de uma forma e gerar outra. Então, uma semente, agora, é um pé de planta, é um filhote, e assim, você vai vendo um ciclo de transformações. Então, a Físis é essa força vital de se transformar. Lembre que na filosofia nada é simples, né? Então, traduzindo de uma maneira menos complexa ou de uma maneira mais acessível, mas isso pode ser pensado numa perspectiva do próprio ser, né? Nosso processo constante de transformação. Observe que nós envelhecemos, nosso cabelo muda, ou eu aqui, careca, né? O nosso cabelo muda, a nossa pele muda, é o processo natural da medrança, né? Da Físis. Então, esses filósofos vão ter a Físis como o elemento central de observação. Agora, é diferente da mitologia que respondia a tudo isso de maneira originária, originária, sendo de origem, encontrei a origem, acabou. Não. Eles vão analisar racionalmente. Então, vamos conhecê-los. Quem são esses filósofos pré-socráticos? Nós temos aí o primeiro deles, que eu quero falar com vocês, que é Tales de Mileto. E lembra que eu falei também dos elementos da natureza? Eles vão usar sempre elementos da natureza se eu posso dar de observação. Então, Tales de Mileto diz que tudo origina da água, que a água é a fonte vital, né? Tudo nasce da água, tudo que tem vida tem água. Observe, ele não está tão, ele não é tão louco, não é verdade? Aliás, não é louco nem um pouco. Por exemplo, o planta terra é composto por água, nós somos 70% composto por água. Deixa uma planta, alguém consegue viver sem beber água? Algum animal consegue viver sem beber água? Alguma planta consegue viver sem água? Então, veja como Tales de Mileto diz que a água é a origem de toda a vida, ele não está falando isso de maneira mítica, ele está observando a natureza, ele está fazendo uma cosmologia, observando a Física, e ele vai dizer que a água é o princípio fundamental e originário das coisas. Então, veja mais uma vez, usa a natureza, a cosmologia, ele não está ainda buscando aspectos do âmbito político e ético, eles estão pensando na cosmologia. O outro autor é Anaximandro, né? Que vai definir um termo chamado de Aperon, né? Ele vai dizer que o Aperon é a origem das coisas, o Aperon é um termo grego para definir o ilimitado, né? Não tem tradução para a gente. Então, compreender as coisas como sendo infinitas. Anaximendes, ele vai observar o ar como sendo a origem de todos os elementos. E aí, lembra que eu falei da Física? Uma água, um é o ar, um é o fogo, né? E, porque o ar, mais uma vez, alguém consegue viver sem ar? Alguém consegue viver sem respirar? O ar está presente em todas as coisas. Então, aí seria oxigênio. Então, veja que ele está dizendo esse é o princípio fundamental. Tudo vive, tudo que tem vida precisa do ar. Então, olha como eles estão racionalizando a observação sobre a natureza. O próximo que nós vamos falar é Pitágora de Sábamos, né? Pitágora, ele vai dizer assim, tudo é número, né? O princípio das coisas é honra de matemática, tudo é número. e se parar para ver, atenção, quantos anos você tem? Qual é a sua altura? Quanto você calça? Qual é a numeração da sua roupa? Quantos metros aqui até a sua casa? Já percebeu que tudo na natureza pode ser transformado em uma expressão matemática? Né? Tudo tem uma forma geométrica? Então, ele não estava, olha aqui a observação incrível e fantástica, né? Ao dizer que tudo era um número, né? Então, ele estava, mais uma vez, na cosmologia, buscando a origem das coisas, ele está definindo a origem da coisa a partir da expressão matemática. Demócrito, ele vai ser o primeiro a definir o conceito de átomo, né? Vai falar sobre o indivisível, observando que tudo na natureza é formado por um átomo, o que vem a ser chamado de átomo, né? Que vai ser esse elemento indivisível. observando o que? Observando de longe a areia da praia, ele vê que de longe parece que a areia da praia é uniforme, é um tapete único. Quando nós chegamos mais próximos da praia, mais próximos, mais próximos, nós vamos ver que ela é composto por microgrãos de areia. Aquilo que antes parecia uma única coisa, quando olhado de perto, nós vamos ver que ela é formada por pequenos grãos. assim ele vai dizer o mundo é feito desses pequenos grãos que é o átomo, aquele elemento indivisível. Lembra que depois a química vai provar a existência do átomo, né? Não lembro mais os químicos, o Tenfobol e outros, me fugiu agora. Mas mais tarde isso vem a ser provado. Então veja a importância desses pensadores. Parmendes vai falar sobre o imobilismo, ou seja, as coisas são estáticas, né? São fixas, né? E tanto que ele diz assim, o C é, o não ser, não é. Isso é algo muito, parece, você deve ter ouvido isso bastante, né? Quando eu digo o C é, o não ser, não é, você está falando da fixidez. Quando eu digo o C é, pronto, está dado, né? Nós pensarmos isso num exemplo mais prático. Se bem que hoje isso pode até ser questionado, né? Por exemplo, essa aula aqui vocês podem estar assistindo de qualquer lugar. Então ela tem uma mobilidade, né? Ela tem um movimento que eu não preciso mais dizer que vocês estão aqui porque não estão lá. Vocês estão, podem estar em qualquer lugar. Mas para vocês estarem aí nesse exato momento, nesse lugar, assistindo esse vídeo, vocês se negam a estar em outro local. Por exemplo, você está no quarto, você não está na sala, você não está, por exemplo, na cozinha, você não está no seu trabalho. isso demonstra que de fato há um imobilismo nas nossas experiências ou uma limitação. Então veja que Parmendes, ao falar do imobilismo, ele está observando a nossa limitação. Claro que vamos da ideia do ser, é um processo muito mais amplo. E, por fim, Heráclito. Todos vocês já devem ter ouvido falar em Heráclito que ele vai se opor a Parmendes. Enquanto Parmendes acredita na imobilidade, na fixidez, Heráclito vai acreditar na mudança constante, no chamado devir, e o vir a ser. Deixa eu ouvir aquela frase famosa, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Essa frase de Heráclito é para definir o seguinte, por que ninguém entra no mesmo rio duas vezes? Primeiro, porque a água já passou, então aquela água que você pisou, ela já correu, ela não está mais lá, já é um outro rio, e você também já envelheceu, já mudou, já é uma outra pessoa. Então ele está falando o tempo inteiro, estamos passando. E se nós olharmos hoje na física, na astronomia, observar que o universo está em processo de expansão, que a Terra está girando em torno do Sol em formato espiral a uma velocidade de 27 mil km por hora, num grande processo, numa grande dança, cosmológica, os astros viajando em uma velocidade absurda, eles estão o tempo inteiro se movendo. Então, Heráclito, ao afirmar sobre essa mobilidade, ele podemos trazer também para questões do âmbito existencial humano, quando nós mudamos cotidianamente, não só fisicamente, como mudamos a nossa forma de pensar, como mudamos o nosso comportamento, como mudamos os nossos gostos, a depender, lembra quando vocês eram crianças, gostavam de uma coisa, hoje gostam de outra, e assim sucessivamente. Então, podem observar que esses filósofos chamados de pré-socráticos, não necessariamente, gente, eles vieram antes de Sócrates, certo? Isso é importante destacar. Esse conceito pré-socrático, porque a sua forma de pensamento, a sua forma de construção, racional de explicar as coisas, se agrupam dentro daquelas características, cosmologia, fezes, arque, certo? Ou seja, eles vão se ocupar na observação dos elementos da natureza, na observação do mundo ao seu redor, buscando a origem das coisas, né? Isso é o que caracteriza a filosofia pré-socrática. Então, para dar prosseguimento, na próxima aula nós vamos estudar aí os filósofos Sócrates, Platão, compreendendo aí o chamado, a nova fase da filosofia, que os seres humanos passam a questionar a si mesmo e a todas as coisas. Então, aguardo vocês. Mas antes, eu quero pedir para vocês responder as questões que vão estar aí em anexo, postadas aqui no chat. Façam questões, perguntas no chat que eu vou responder também, certo? Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço!